E aí galera, tudo certo? Bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Então, jogar safe te ajuda a melhorar no jogo ou te ajuda a piorar? Esse vai ser o tema de hoje. Mas primeiramente eu queria pedir pra que vocês deixem algumas perguntas aqui nos comentários, caras. Porque eu vou estar trazendo essa semana o segundo vídeo da série de Respondendo Inscritos, cara. Muita gente gostou, então se você tem alguma pergunta pra mandar, deixa aí embaixo. Se você quer aparecer aqui no canal também, deixa aí embaixo a sua pergunta. É bem bacana a interação que a gente tem aqui no canal. E também não se esqueça, é muito importante que se você gostar do vídeo, mano, deixa aquele like e se inscreva aí no canal. Vai estar me dando aquela força. Estamos com a meta de bater os 10k. E é isso, bora pro vídeo. Então, como eu tinha falado, jogar safe te ajuda a melhorar no jogo ou te ajuda a piorar? Eu sei que tem uma galerinha aí que falam que minhas dicas estão ajudando bastante. Eu fico bastante feliz com isso, de estar trazendo algum conteúdo que está ajudando alguém. Eu acho isso bem bacana. Então, resolvi vir trazer aqui mais uma dica aqui, que especialmente vai pra aquela galera que realmente quer virar pro player, cara. É uma dica bem essencial. Eu sei que nem todo mundo aqui que acompanha o canal quer virar pro player ou foca totalmente em competitivo. Eu sei que tem uma galerinha aí que também é do ForFan. Mas esse vídeo aqui vai realmente pra galera que quer se tornar pro player, cara. Que quer realmente entrar pro competitivo. Quer tentar ganhar algum dinheiro, ganhar alguma cash cup e essas coisas assim. Mas também funciona pra galera que só quer melhorar no jogo, quer jogar bem, quer ser um bom jogador. Então, sem muita enrolação, jogar safe ajuda você a melhorar ou te ajuda a piorar? E a resposta é não, cara. Não ajuda você a melhorar. Pelo menos, não em tudo. Se você jogar safe corretamente, pode ser que você acabe melhorando um pouco dessa noção de rotação, cara. Talvez você consiga alguma noção pra ficar vivo até o final de uma partida, até o final de algum campeonato. Apenas jogando safe com uma boa rotação. Mas uma coisa que só jogar safe o tempo inteiro atrapalha é na questão da sua mecânica, cara. É claro, você pode saber construir, você treina no criativo direto, sabe controlar bastante sua box, sua construção. Mas não adianta nada você conseguir dominar isso tudo e não conseguir segurar um rush, cara. Eu tenho certeza que muitas pessoas aí que jogam safe costumam jogar mais dentro de box. Já se depararam com uma situação dessa de alguém acabar te rushando e você ficando nervoso. E começa a spamar build na esperança de fazer o cara se perder. Ou até mesmo tomar um rush e acabar morrendo dentro da sua própria box, cara. Isso é bem comum, cara. Isso daí acontece bastante. Já aconteceu bastante comigo. Já aconteceu bastante de eu rushar em alguém e ela não conseguir segurar um rush meu morrendo dentro da sua própria box. Ou começar a spamar build na esperança de fazer eu me perder, cara. E geralmente isso não funciona. E isso é bem comum da rapaziada aí que costuma jogar bastante safe, cara. Que só joga safe. É claro que o meta atual são das box. Eu acho muito difícil mudar. E como eu disse, não adianta você saber dominar sua box e não conseguir segurar um rush. Não conseguir rushar na hora certa e acabar ficando nervoso, cara. Então aqui vai minha recomendação. Se você quer realmente aumentar o seu nível. Quer realmente virar algum pro player. Quer começar a fazer pontuação alta nesses campeonatos que tem aí. Tentar tirar alguma graninha com Fortnite. Que eu acho que é o sonho de todo mundo. Eu aconselho você parar de ter medo de rushar, cara. Parar de jogar arena safe. Esqueci a pontuação, cara. Encare a arena como um treinamento. Mas por que não jogar safe em outros lugares? Como o normal game. Porque normal game você geralmente acha a galera que vai jogar for fun, cara. Você sempre acha uma galera que é bem pior do que você. E na arena você vai estar jogando com as pessoas do seu nível. É claro, você vai perder um pouco de pontuação. Mas depois de um tempo você vai sim notar a melhora, cara. Você vai estar conseguindo segurar a rush, vai estar conseguindo rushar melhor. E o problema com o nervosismo provavelmente vai ter acabado ou diminuído bastante, cara. Porque você vai estar se botando em situações que vai te deixar nervoso, cara. E o nervosismo é uma das coisas que mais te atrapalham na hora de tomar uma decisão. Ou até mesmo jogar o jogo, cara. Tem um pessoal aí que treme. E a mira começa a ficar toda errada. E não consegue acertar mais tiro por causa dele. Então você jogando agressivo, cara. Bastante agressivo. Só rushando. Vai ajudar bastante, cara, nesse quesito. Tem o Zone Wars também, que é um bom lugar de você treinar a sua mecânica. O seu rush. Mas é bem difícil de você treinar o seu nervosismo por lá. Porque ninguém fica nervoso em Zone Wars. Não é o mesmo peso. Não é o mesmo mapa. Mas não se engane. É um lugar bom você treinar o seu rush. Dá uma boa ajuda pra você treinar suas binds. Principalmente se você tem mudado elas. Mas em questão de você treinar totalmente pra jogar campeonato. Se você quer realmente se tornar pro player. Eu aconselho você encarar a arena como uma forma de treinamento, cara. Pare de jogar safe. Comece a ser mais agressivo nas partidas. Sem medo, cara. Bora treinar esse nervosismo aí. Treinar sua mecânica. O seu rush. Que você vai sim ver uma boa melhora. Principalmente também na sua mira. Porque como você vai estar em bastante contato com outros players. Vai estar tentando dar bastante tiro. Sua mira vai também melhorar gradualmente, cara. Sua noção de jogo. Sua noção de espaço. Seu peace e control. E aqueles pontos provavelmente que você vai perder na arena. Jogando fora da sua caixa, tá ligado? Uma hora eles vão voltar pra você, cara. E vão voltar não só em pontos. Mas também em habilidade, cara. Em experiência. Uma partida ou outra pode jogar safe pra desestressar. Eu sei que é bastante estressante só jogar rushando. Porque provavelmente você vai morrer muitas vezes. Vai ficar bolado. Então uma partida ou outra. Jogar safe pra dar aquela desestressadinha. Também é legal. Mas se você quer realmente melhorar no jogo. Não pode ter medo de perder ponto. E nem de perder a partida. Então é isso, galera. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado alguém. Então é isso. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se inscreva aí no canal. E até o próximo vídeo. E valeu.